Deitar a cabeça no travesseiro, depois de mais uma tentativa de mudar as coisas, perder o sono pensando em como fazer mais dinheiro para manter no mínimo as contas em dia. A vida não espera e a cada olhada no relógio só aumenta a frustração e o medo de não conseguir chegar. Nesse caminho, a linha de chegada vai ser só uma, depender de uma aposentadoria insignificante que mal conseguirá satisfazer suas necessidades. Eu sei, eu sei que você está correndo no seu limite. Dê uma pausa. Pense no que realmente deseja para a sua vida. Realizar os seus sonhos, pequenos ou grandes? Ter o suficiente para viver sem preocupação no futuro? O bem-estar da família é importante para você? Está na hora de recalcular a rota. Abasteça-se do conhecimento necessário na Maratona do Tesouro Direto, de 17 a 20 de junho. Um evento 100% online e gratuito para você. A sua liberdade começa agora. Clique em algum link que você está vendo nesta página e reserve já a sua vaga para você aprender a ter liberdade de verdade. Inscreva-se aí